E aí, estudante, beleza? Meu nome é Pedro Itaú, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos falar sobre velocidade média. Então fique atento que a nossa videoaula vai começar. Velocidade média. O próprio nome já fala. É uma média, não é uma velocidade instantânea, na realidade, é algo um pouquinho mais superficial. Como que você calcula a velocidade média de um corpo? A velocidade média de um corpo é a razão, fração, divisão entre a distância percorrida por aquele corpo pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Dessa forma, nós podemos chegar na seguinte ideia. Velocidade é igual à distância percorrida pelo tempo gasto. Ou, você pode pensar, velocidade é D sobre T. É um tipo particular meu que eu gosto de escrever. D para distância, T para tempo. Por quê? Porque se você multiplicar cruzado aqui, por exemplo, nós podemos fazer a seguinte ideia. Multiplicando cruzado, você vai ter 1 vezes D, D. V vezes T, V, T. D, V, T. Só para te ajudar a lembrar, você pode falar, Deus vê tudo. Uma ideiazinha para te ajudar a lembrar. Deus vê tudo. Ou, o mais comum, até que os professores de física adotam, é velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo, ΔS sobre ΔT. O que significa essa variação do espaço? É o espaço final menos o espaço inicial. Por exemplo, se eu parto de um lugar que marca 10 km e chego em um lugar que marca 100 km, qual foi a minha variação do espaço? Qual foi a minha distância percorrida? Nossa! Se eu sair do 10 e cheguei no 100, só pode ter sido 90. 100, que é o final, menos o 10, que é o inicial. Variação do espaço. A mesma coisa com a variação do tempo. Se eu saio de ir para viajar e são exatamente 10 horas, certo? E eu chego ao meio-dia, qual foi a minha variação do tempo? O meu tempo gasta para percorrer aquela distância? Duas horas. Mas é comum você ver a velocidade no seu velocímetro aqui do Brasil como km por hora. Por que km por hora? Distância percorrida, nós podemos transformar para km. E o tempo gasto em hora. Por isso que nós vamos encontrar km por hora. Uma velocidade de 60 km por hora, por exemplo. Mas nem sempre vai ser km por hora. é comum também ver em metros por segundo. Como que eu faço essa transformação então? Vamos pensar? Olha só. Um quilômetro por uma hora. Nós queremos achar em metros por segundo. Então eu tenho que transformar a distância que está em quilômetro em metro. Um quilômetro são quantos metros? O prefixo quilo significa mil, que é 10 ao cubo. Então um quilômetro são mil metros. Mil metros. E eu quero o tempo em segundos. Então eu tenho que transformar de horas para segundo. Só que uma hora são quantos minutos? 60 minutos. E cada minuto são quantos segundos? 60 segundos. Se eu fizer 60 vezes 60, encontraremos 3.600. Quer dizer então que uma hora tem 3.600 segundos. Simplificando os dois zerinhos, para ficar mais fácil, teremos 10 sobre 36. Eu quero que em cima fique sendo o número 1. Então eu vou dividir por 10 em cima e embaixo. Porque aí eu não mudo a fração. 10 dividido por 10, 1 metro. Sobre 36 dividido por 10, 3,6. Vimos isso na videoaula de operações entre números decimais. O que isso quer dizer então? Que 1 quilômetro por hora, 1 quilômetro por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Se eu pegar esse 3,6 que está dividindo e jogar multiplicando, teremos 3,6 quilômetros por hora igual a 1 metro por segundo. Qual a interpretação matemática disso aqui? Quer dizer que a cada metro por segundo que eu percorro equivale a eu ter percorrido 3,6 quilômetros por hora. Então se você quer transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Então, ó, metros por segundo, quilômetros por hora. Para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Para fazer o caminho contrário de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Vamos ver o nosso exemplo. Um carro desloca-se de Goiânia rumo a Caldas Novas. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 160 quilômetros e que o percurso iniciou às 7 horas e terminou ao meio-dia, qual a velocidade média do carro durante a viagem? Então, olha só, nós temos que o carro percorreu uma distância de 160 quilômetros. E qual foi o tempo gasto? Ele saiu às 7, chegou ao meio-dia, às 12 horas. De 7 para 12 horas, qual foi o tempo gasto? 5 horas. Nossa, professor, mas ele gastou 5 horas para percorrer 160 quilômetros? Pode acontecer isso? Pode, ele pode ter parado no meio do caminho para lanchar, ele pode ter parado para abastecer, o pneu pode ter furado. Uai, professor, mas isso vai entrar na conta? Claro que vai entrar. Por que vai entrar? Porque nós estamos trabalhando com velocidade média. É a distância percorrida pelo tempo gasto para percorrer aquela distância. Então, a velocidade vai ser 160 quilômetros dividido por 5 horas. Vamos dividir? 160 por 5? 160 dividido por 5. Pegarei o número 16. Que número eu multiplicamos por 5 que dá 16? 3. 3 vezes 5? 15. Subtrai, sobra? 1. Desce o zero. Que número eu multiplico por 5 que dá 10? 2. 2 vezes 5? 10. Quer dizer, então, que a minha velocidade média é de 32 quilômetros por hora. Mas se ele quisesse em metros por segundo? Nós vimos que para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Então, nós vamos pegar o 32 e vamos dividir por 3,6. Na videoaula de divisão de números decimais, vimos que para dividir números decimais, é necessário que a quantidade de casa após a vírgula seja a mesma. Nós temos aqui uma casa após a vírgula. E aqui? Nenhuma. Então, tem que ter uma casinha. Olha lá. Tem a mesma quantidade. Tire a vírgula. Então, teremos 320 dividido por 36. Vou ter que pegar o próprio 320, que o número eu multiplico por 36, que dá próximo de 320. Se eu fizer 36 vezes 10, dá 360. Se eu pegar 360 para 320, tem 40 unidades. Então, não pode ser por 9. Tem que ser por 8. 36 vezes 8, vai dar 8 vezes 6, 40 e 8. Sobe em 4 unidades. 8 vezes 3, 4 dezenas. 8 vezes 3, 24. Mais 4, 28. Então, vai dar 288. 288. Para 320, vamos subtrair. Aqui fica 1 e aqui fica 10. 10 tira 8, 2. E aqui ficou 31 para tirar 28. 3. Deu 32 de novo. Acrescenta um zero, passa a vírgula. Por quanto? Por 8. Que vai dar 288. Acrescenta um zero. Continua a divisão. Então, isso vai dar uma dígula periódica. 8,88, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Então, isso quer dizer que a minha velocidade média é de aproximadamente 8,9 metros por segundo. O que isso quer dizer? Raciocinando o nosso resultado, que ele percorre 32 quilômetros a cada hora e que ele percorre 8 metros, 8, 9 metros a cada segundo. Isso é velocidade média. Bom, é isso aí. Essa foi mais uma videoaula nossa. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, vai lá no sininho e coloque para você receber as notificações que nós vamos ter mais vídeos. Um abraço!